Comer e não querer parar de comer. É uma questão de peso. O assunto de hoje é do doutor Drauzio Varela. Eu acordo com tanta fome que eu entro em pânico. Me dá pânico mesmo, pânico de você chorar igual criança. Comer compulsivo é um transtorno caracterizado por episódios em que a pessoa ataca a comida. É capaz de comer uma quantidade absurda de alimentos num curto espaço de tempo. Como um pãozinho de sal, um, dois, sei lá. Eu começo a comer, eu não consigo assim, dizer quanto põe o pão na realidade. Porque mesmo comendo tudo isso, eu começo a conversar. Aí quando eu vejo aqui no quarto, assim, pãozinho, pra mim a mesma coisa, não tem comido nada. Mas depois eu como mais. Eu ainda estou sentindo vontade de comer. Eu comi, eu tomei um café. Se fosse pra me sentar e tomar outro café agora, não é boa, eu sentaria e tomaria outro café. Nas crises, o comedor compulsivo perde o controle e não consegue parar. Depois se arrepende e fica com um sentimento de culpa. Qualquer coisa me magoa, qualquer coisa me fere. Eu tenho vontade de chorar muito. Existe uma diferença entre o comedor compulsivo e as pessoas que simplesmente comem muito. A sensação de perda de controle. Se eu ficar nervosa, mais irritada, aí que eu como mais. Eu já cheguei, eu já cheguei assim, numa crise de raiva de mim mesmo. Sentar e comer dez pãezinhos com ortandela, com dois litros de refrigerante, assim, brincando. E chorando, chorando. Ao contrário do que acontece na bulimia nervosa, aqui não existem os vômitos, laxantes, nem diuréticos. Há uma tendência a comer exageradamente, mesmo sem fome. O que está feito ali, com vontade de mastigar. Mastigar. Vinte pãezinhos com salsichas. Um litro de leite. Papé. Eu já cheguei a comer cinquenta empadinhas. Eu estou comendo uma bacinha. Comendo uma bacinha. Uma lata de leite condensado e eu acho que não me lembrou. É picônia, picônia, picônia. É mais suave que pão, olha. Na adolescência, Isabel era magrinha. Magrinha, magrinha. Você pesava quanto? Cinquenta e cinco quilos. Eu nunca passei de cinquenta quilos. Sessenta, sessenta e cinco, no máximo. E agora você está com? Olha, eu já... Agora, hoje eu estou com cento e vinte. Ela não sabe explicar como foi. De repente, a fome parecia não ter fim. Nos episódios de comer compulsivo, acontece um desequilíbrio nos mediadores que controlam a saciedade. Aquela sensação de que já estamos com o estômago cheio. Tem vezes que eu sinto, assim, que a minha barriga está pesada, sabe, está angustiante, aquela coisa assim. Mas eu estou... e eu sinto a vontade de comer. Mesmo assim, eu sinto a vontade de comer. Aí eu tento segurar. Para você fazer o diagnóstico de comer compulsivo, você precisa ter... Precisa ter pelo menos dois dias da semana apresentando episódios de compulsão alimentar bem caracterizados durante um mínimo de seis meses. 20% dos obesos sofrem desse transtorno. Entre os portadores de obesidade grave, esse número chega a 50%. Quais foram as consequências para a tua saúde de ter ganhado peso assim? Para a minha saúde, o que isso te impôs de limitações? Tudo. Isabel tem 33 anos. Tinha um salão de cabeleireira e uma vida ativa. Por causa da obesidade, praticamente parou de trabalhar. Hoje, quase não sai de casa. Na nervosa, dá vontade de chorar. Você sente esse incômodo quando sai na rua? Sinto. Sinto bastante, bastante. De estar num lugar e você está parada. E só porque você é gordo, você está incomodando. A sua roupa não está dando certo naquela ocasião. Isso te faz sofrer. Isso dói muito. Existiria, assim, um tipo psicológico que teria mais risco de desenvolver o comer compulsivo? São pessoas que têm a tendência a desenvolver a depressão e são bastante ansiosas no dia a dia. Tem alguém ouvindo? De cada cinco comedores compulsivos, um sofre de depressão. Esse índice é 13 vezes maior do que o dos outros obesos. Mas ninguém sente o que a gente está sentindo. Né? Aí... Você está sentindo o quê? Há um tempo atrás, eu te disse que eu estava me sentindo muito mal. Hoje eu estou melhor. O que te fez melhorar? Aceitar a minha doença. E como é que se trata o comer compulsivo? Porque a pessoa sozinha não consegue se controlar, né? Os primeiros cuidadosos são nutricionais associados, em princípio, com a orientação psicológica, a psicoterapia e, por fim, se houver falha desses dois, a intervenção medicamentosa. Existiria, até. Há um ano, Isabel começou o tratamento num grupo de comedores compulsivos. E o que te levou a procurar ajuda, procurar o médico para tratar esse problema? O que me procurou? Quando eu desisti de viver. Chegou uma hora que eu estava desistindo até de viver. Eu não... Eu estava desistindo de tudo. Que dicas você dá para ajudar os portadores de comer compulsivo? São dicas simples, do tipo, respeitar sempre os horários alimentares principais. Café da manhã, almoço, jantar. Sempre evitar a sensação de fome. Porque sempre que você está com fome, vem acompanhado com desejo maior. E a chance de você ter uma voracidade na ingestão alimentar é maior. Você está conseguindo comer igual às outras pessoas da tua família. Eu queria aprender a lidar com a sensação da fome, que continua, mas eu continuo, eu estou... Eu estou diferente. Aquela Isabel, quando começou... Que era do... O monstro. Era o monstro. Ela era o monstro. O monstro é o descontrole. É o descontrole, exatamente. O fantasma do descontrole pode assombrar outro tipo de comedor compulsivo. Gente como Paulo, que durante a noite... Parece que um despertador, se é a uma da manhã, as duas da manhã, as três da manhã, de hora em hora certinho. Come. E em quantidades assustadoras. Ele sofre da chamada síndrome alimentar noturna. A síndrome alimentar noturna é um transtorno pouco conhecido. Seus portadores conseguem comer normalmente durante o dia, mas à noite são despertados por alterações químicas que acontecem no cérebro e provocam um desejo incontrolável de assaltar a geladeira. Eu não resisto. Chego a comer oito pãezinhos. Oito pãezinhos. Oito pãezinhos. Isso jamais acontece com você durante o dia. Não. Por exemplo. Coisas que eu não gosto durante o dia. Bacon. Porque à noite você come. Cru. Chega a comer bacon cru. Quem sofre da síndrome alimentar noturna, descrita pela primeira vez na década de 50, não consegue controlar o impulso de levantar da cama e atacar a geladeira. Entre as sete da noite e as seis da manhã, o portador da síndrome devora mais da metade das calorias que come durante o dia inteiro. Parece que eu sou um drogado que tem necessidade, vamos dizer, da cocaína, não é um desespero. Quando a compulsão começou, Paulo estava com 20 anos. Hoje tem 57. Durante todo esse tempo engordou e emagreceu várias vezes. Em agosto do ano passado, pesava 115 quilos. Decidiu perder peso. No jantar, a minha mulher já mandou minha pregada fazer uma refeição à base de soja. Eu gosto de soja. E salada. Ele come até uma comida balanceada. Sempre verdura, refogada. Um pouquinho de arroz. Feijão é muito difícil de comer. Começou a caminhar. Ô Paulo, você perdeu o peso, né? Perdi. Perdi 20 quilos. Mas os ataques noturnos à geladeira, atrás de alimentos altamente calóricos, atrapalham o esforço que ele faz durante o dia. E que tipos de alimento você consome mais nesses ataques noturnos aí? Pão. Pão? Pão. O que mais? A gente chega a comer oito pãezinhos, uma pizza inteira, bacon, salgado. Eu procuro salgado. A medicina conhece mal o gatilho que dispara esse mecanismo. Mas pelo menos dois mediadores estão envolvidos. Um deles é a melatonina, responsável pelo início e pela manutenção do sono. O outro é a leptina, que é produzida pelo tecido gorduroso e vai agir no cérebro, nos centros da fome e da saciedade. Essa alteração no equilíbrio dessas substâncias é que faz você acordar com essa fome insaciável, com essa vontade de comer que você não consegue controlar. Sempre procurei ajuda, mas todo mundo dizia que era gula. E como é que se trata a síndrome alimentar noturno? Por se tratar de uma doença nova, ainda não tem um tratamento estabelecido. Então a intervenção nutricional muitas vezes não funciona. Em princípio, o tratamento é medicamentoso. E como agem os medicamentos? O objetivo desse medicamento ou desses medicamentos é que a gente possa controlar o apetite do paciente num período noturno, que a gente possa controlar um bom período de sono. Na família, eles entendem que você não consegue, não tem controle? A minha mulher entende. Ela entende. Paulo começa a entender também que tem um transtorno para o qual existe tratamento. E aguarda uma vaga no mesmo grupo da Isabel. Tem um tratamento? Vamos tratar. Eu preciso tratar. Eu quero sair. Eu quero emagrecer. Eu quero me sentir bem. Perder peso. Fazer as pazes com o corpo. Semana que vem, você vai conhecer a Érica, que fez uma cirurgia complicada para reduzir o tamanho do estômago. Obesidade grave. Nosso próximo tema. Até domingo.